Alô pessoal de casa, hoje nós estamos fazendo uma visita aqui ao Seu Zé, ele mora aqui no bairro Movelá e aí a filha dele falou assim, Renato, o Seu Zé gosta muito de você, gostaria de te conhecer pessoalmente então vamos conhecer ele aqui pessoalmente Alô Seu Zé, gente boa, tudo bom amigão? Tudo jóia? Qual é o seu nome? Ailton Ailton, Ailton ele foi bacana com a gente pra caramba, encontrou a gente meio da rua perdido Vamos lá que eu vou mostrar onde que é a cara do Seu Zé Eita Cadê o Seu Zé? Ô meu amigo, vamos chegando pra cá E esse cachorro aí é brabo, Seu Zé? Não morde não? Rapaz, você não morde, eu não Seu Zé, tudo bom com o senhor? Chega pra cá, vem pra cá Eu quero dar um abraço no senhor Por que o senhor tá emocionado assim? Hã? Não, porque eu não esperava, né? Esperava não, a surpresa? É surpresa, pra mim é surpresa que não esperava A filha do senhor não avisou? Ela avisou que era ontem, mas hoje ela não avisou não Não avisou? Rapaz, acabou que foi uma surpresa bem bacana Que legal a gente poder... Ele é uma pessoa muito bacana É uma pessoa bacana, Seu Zé Ele ficou emocionado Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Que o senhor fala muito bem de mim Não, mas é... Pega direto Pega direto O senhor acompanha direto? Acompanho direto Acompanho direto Tem um raiodinho lá, o raiodinho ali Pega na televisão E o coro come? Aí, aí, vou pra rede, vou pra lá E assim, não esqueça Eu já falei, eu tinha vontade de ver ele assim Pessoalmente Olha só que bacana, cara Isso é muito legal Dá um abraço aqui Eita, Seu Zé Você não tem dinheiro que paga isso, gente Não tem dinheiro que paga o carinho das pessoas Eu fico muito agradecido Meu Deus, eu fico muito agradecido Você comparecer aqui na minha magma Que isso? Pra mim é um prazer Essa recepção bacana A mulher saiu Foi lá pro 15 hoje E eu fiquei sozinho Aí que o senhor ficou sozinho Ficou sozinho Ainda bem que ele tá aqui, né? Imagina se a gente viesse aqui e não encontrasse Seu Zé É verdade Ei, Seu Zé Olha, eu quero dizer pro senhor Que Deus possa estar abençoando a sua vida A vida da sua família É graças a Deus Gente, olha Não tem dinheiro que paga o carinho das pessoas com a gente Tem É a coisa maravilhosa Você foi lá A mulher, ah, mas não falei não Mas eu vi lá na casa de dona Aquela mulher foi vizinha nossa há muito tempo Lá no final, lá de Norá Aí eu passava A avó de Norá Aí eu passava pra lá, passava pra cá E não chegava aqui na casa do senhor Pois é, e eu conheci ela há de muitos anos Nós conheci, conheço Foi nove anos A avó de Norá é uma pessoa muito especial É muito especial pra mim também É verdade Eu fiquei muito agradecido O senhor quer mandar alô pra quem? Agora o senhor manda aqui Vamos lá, Seu Zé Eu quero dar um alô pra toda a minha família Mas pra minha filha é essa que mora no lar Ela mora ali no Shell A Rosângela A Rosângela Ela que falou Minha filha, mas pra quê? Não Pai, eu falei com ele Que o senhor falou que queria ver ele Eu falei, eu queria Mas a gente fica sem jeito A gente fica sem jeito Comparecendo a casa da gente A Rosângela Ela entrou em contato conosco Ó, meu pai Ele adora você E o sonho dele é conhecer você pessoalmente Então a gente tá fazendo Matando aqui o sonho Eu agradeço muito Deus cabeçoe o senhor Primeiramente a Deus E eu sou um homem que lutei muito Trabalhador, né? Trabalhador Trabalhei 12 anos Só aposentei Primeiramente a Deus E agradeço a São Rafael Maravilha Deus cabeçoe o senhor Trabalhei 12 anos 12 anos na São Rafael Alô pessoal da São Rafael Um abraço aí Gente, ó Eu na TV hoje Na casa do meu amigo aqui O seu Zé Aqui do bairro Movelá Gente de primeira qualidade Tá amarelinho igual um Amarelinho igual Igual uma laranja Igual um canário Igual um canário Tá amarelo igual um canário